Os policiais da ROCAM em motocicletas e ROTAM levaram para a delegacia Janisson Gomes da Silva com 18 anos, autor do homicídio que aconteceu na rua Panamá com a avenida São Domingos na Vila Morangueira em Maringá. Com o mesmo foi encontrado uma munição, supostamente da arma utilizada no crime. Na delegacia, ao chamado Janisson assume o assassinato. Eu não estava andando armado não, desci em casa e peguei um negócio depois que ele me deu uma facada. Mas o porquê? Tô piado, 18 anos, ficava andando armado. Eu não estava armado, velho, boitava em casa. Lógico, por causa que eu tinha gente ameaçando eu, velho. E por que ele estava te ameaçando? Porque sim, velho, vocês sabem porquê. O rapaz foi preso minutos depois que o crime aconteceu antes das 7 horas da noite em Maringá. Sem nenhum arrependimento, ele afirma que não se arrepende de ter assassinado o colega Anderson André Araújo, de 24 anos, que morreu após dar entrada no Hospital Metropolitano em Sarandí. O cara tentou matar eu primeiro, eu matei ele depois, velho. Tá arrependido que fez? Não, não tô arrependido de nada, não. Se fosse a voltar, fazia de novo. Lógico. Antes da mãe dele chorar, do que era a sua? Isso aí, minha mãe. O bolo seria o cadáver? Cada menina. Lógico que não. Ele passou tirando eu perto da minha mina, velho. Só isso, velho. Ele falou o que pra você? Ele tirou eu, velho, perto da mina, velho. Tirou eu, velho. Ele já voltou no apetite de pegar eu, velho, derrubando o chão e deu uma facada. Segundo informações, supostamente houve um desentendimento entre Anderson Ander Aújo, 24 anos, a vítima fatal, com o assassino, Janisson Gomes da Silva, com 18. As investigações do caso continuam a cargo da Polícia Civil. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho